Vcast, o podcast da Vanguarda Comunicação, apresentação Breno Maciel. Fala galera, aqui é Breno Maciel, CEO da Vanguarda Comunicação. Você está ouvindo aqui o Vcast, um podcast criado para compartilhar conteúdo de marketing, inovação, gestão. Me segue nas redes sociais, arroba Breno Maciel Vanguarda e Vanguarda Comunicação, para a gente compartilhar mais conteúdo como esse. Fala galera, estamos aqui no... Qual episódio, Matheus? Acho que é o décimo. Décimo episódio aqui do Vcast e a presença ilustre dos meus amigos, a família Freire aqui, o Tiagão e o Hélio. Acho que a gente vai... Tem cliente que vai passar um ano aqui gravando sem repetir aqui, né? Graças a Deus. E aí, Elinho? Show. Tô nervoso aí? Não, né? Tranquilo. Tranquilo. Tranquilaço. Vamos bater um papo, né? Vamos bater um papo aqui. Red Bull, água... Red Bull não, Monster, né? Os parceiros, faz o mexendo teu parceiro aí. É, Monster aí, Gabriel. Aí, ó. Padão up. E eu tive a grata surpresa aí, a gente estava trabalhando junto aí uns cinco meses, né? Com a Boron, já já a gente vai falar dessa novidade aí. E eu tive uma grata surpresa de saber que vocês são conterrâneos, né? São de Recife, né? Os dois... Recife, Recife. Recife. Já passou um nordestino aqui, o Ítalo, sobre a... da Audi. Não sei se vocês chegaram a ouvir o podcast com ele. Eu também sou de Recife, então a gente tem uma conexão muito bacana com o pessoal do Nordeste. Tá todo mundo chora junto no São João aqui, né? É. E a gente começou o nosso trabalho com a Boron, né? Que é a moto elétrica que está fazendo sucesso aí no mercado, né? Não tem pra quem quer. É verdade. Não dá nem tempo. É verdade. Viaja já quando chega aqui, já está tudo vendido. Dificuldade até para fazer foto das motos, né? Fazer foto das motos. Eu mesmo já aderi uma, meu funcionário já pegou, já está aí fazendo foto aí direto com a minha. Estou esperando só a próxima remessa aí. Só que eu já falei para o Elinho, dá prioridade para os clientes. Deixa o meu por último, vai, 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 né? A gente que faz a divulgação tem que valorizar e tem que fazer as coisas andarem. Mas e aí, o que é que trouxe vocês para Manaus, cara? Vamos começar lá do início. O que é que trouxe vocês aqui para a Amazonas, para Manaus, para essa terra maravilhosa? Tem cara de... Cara, é... Cara, a gente ainda tem um combo perfeito, né? Minha mãe é de Recife e meu pai é da Paraíba. Então, nós somos filhos de nordestino. Meu pai acabou saindo de Recife para ir para São Paulo, né? Tínhamos família lá também. E de São Paulo veio com um tio meu para abrir uma transportadora aqui em Manaus. Caminhou bastante aí com essa transportadora, com esse meu tio. Na época, transporte terrestre de Manaus para Boa Vista. E eu vim bem jovem, né? Bem criança mesmo, tinha seis anos. Acho que o Elinho tinha oito, né? É isso aí. Oito anos. Isso. Podemos dizer que a influência de transporte aí influenciou no teu trabalho de trade, de exportação? Cara, não. Acho que a importação, ela veio ali quando eu era executivo de uma empresa aqui do Distrito Industrial. E viajava bastante como executivo dessa empresa e sempre trazia alguma coisinha para vender aqui em Manaus. E foi despertando aquele interesse que vai ter um dia que eu vou viajar só para comprar as coisas, não vai ser mais pela empresa. E quando chegou um determinado momento, eu achei que era conveniente seguir carreira solo, né? Abrir minha própria empresa, já tinha considerado todas essas armas aí de falar inglês, de conhecer várias pessoas pelo mundo, de já ter conhecido vários países. E aí a gente já saiu da empresa onde eu trabalhava, trabalhava consciente para abrir uma comercial importadora. Então foi aí que veio mais dessas viagens. Hoje o Elinho está contigo na Bora, né? Que é um dos negócios que foram, que foi uma oportunidade que a Freire Importes trouxe para vocês. Hoje a Bora, ela é teu cliente da Freire Importes, não é isso? Isso. Fala um pouquinho para a gente aí dessa sintonia aí, como é que surgiu. O meu irmão, na verdade, foi um dos grandes apoiadores desde o início, quando eu ainda trabalhava nessa empresa, dizendo, pô, mano, tu tem que empreender, tem que abrir um negócio, ele já era empreendedor na época. E aí me incentivou, me chamou para esse mercado, né? O mercado aberto. E foi legal que eu abri a trade por um certo intervalo de tempo. O meu irmão passou a trabalhar no distrito também, eu já com o meu negócio. E entre idas e vindas aí no mercado internacional, eu identifiquei essas motos, achei super da hora. Já tinha vários clientes, né? Já tinha ido na China, nos Estados Unidos, na Europa, visto que esse produto já era, já estava pegando lá fora. Falei, pô, preciso de um parceiro para tocar esse negócio. E aí, conversando com o meu irmão, ele disse, cara, também já está chegando a minha hora de sair do distrito, né? Voltar a empreender. E estou dentro desse projeto total. E a gente começou a conversar sobre o que ia ser a Bora, que nem era a Bora ainda, né? Não tinha a empresa formada, tinha o conceito das motos e da mobilidade elétrica. Aí a gente começou a pensar como seria esse negócio. A ideia era importar pela trade, criar um novo negócio e esse novo negócio escalasse. A gente pensou um tempão, contratamos os profissionais para isso e chegamos no conceito da Bora. Ficou bem legal e está bombando, né? Bombando, isso aí. Está bombando, né? No final do ano aí promete. Promete, promete. Já chegou aí o novo estoque aí do final do ano, Jair, para a gente começar... Já chegou os modelos que a gente deve estar apresentando agora, o modelo de 2022, né? Tem uma que parece o do Exterminador de Futuro, meu irmão. Olha que isso aí é sigilo total ainda. Esse é sigilo. Top secret. É, só para o homem apresentou, fez a pergunta, mostrei aí só... Mas vai vir novidade aí, pode esperar que 2022 venha os modelos. E está só começando, né, irmão? Tu vê aí o mercado de mobilidade elétrica aí, tanto sustentabilidade em geral, né? Energia solar, a questão da mobilidade elétrica e é um oceano azul, né? Hoje você vê aí que está todo mundo optando por isso, né? Principalmente pela autonomia da moto, que é a primeira pergunta. Ou ele não está mais no comercial, assim? Quais são as principais dúvidas do cliente hoje quando eles buscam a... Estão pensando em comprar uma motinha? A realidade da mobilidade elétrica hoje é totalmente diferente de há poucos anos atrás. Não vou nem botar um intervalo muito grande, né? E hoje, com a utilização até de baterias de lítio, que antigamente eram todas chumbo, né? Isso já fez com que esse mercado realmente mudasse a realidade desse tipo de mobilidade. As objeções, principalmente, é pelo fato de ser um produto novo. E as pessoas ainda terem muita dúvida, né? Em relação à qualidade, autonomia, de fato, se o produto atende. E elas ficam surpresas com o que a Boron oferece, de fato. Porque é um produto que é até mais bonito até do que nas fotos que a gente apresenta. Cara, quando vê o produto de perto, que ele faz a experiência... O acabamento. O acabamento. A autonomia. A própria autonomia. E a gente acredita, de fato, que o grande sucesso da Boron são os próprios clientes serem os multiplicadores do produto, né? Os clientes, eles usam o produto e eles mesmos fazem essa propaganda de forma genuína, né? Porque eles realmente não têm... Incentivo, não tem... Incentivo, não tem nada de indicação. Para você ter uma ideia, a Boron nunca fez um investimento com influência ainda, entendeu? Então, quem são os nossos propagadores? São clientes que gostam tanto do produto e realmente vêm a qualidade do produto e isso fica distribuído. E cada vez mais a gente tem visto isso se replicar. Eu gosto de dizer, quando o cliente está na minha frente, eu pergunto qual é a mobilidade dele, né? Ele diz, ah, eu tenho carro, eu tenho moto, eu tenho ando de Uber. E eu sempre gosto de dizer, olha, a tua próxima mobilidade, em algum momento no futuro, vai ser elétrica. Porque é uma tendência natural, né? Em todos os mercados. E aí eu digo para eles, se hoje você anda de carro, você comprar um produto Boron, você vai estar experimentando a mobilidade do futuro, num preço super acessível. Então, quando a gente faz esse gancho, que o cara parar para pensar, é verdade, cara. Eu não posso resistir a esse produto, porque eu posso não comprar ele hoje, mas um dia eu vou ter algum produto, alguma mobilidade elétrica na minha garagem. E uma moto Boron, ele dá essa experiência num preço acessível, com condições facilitadas para o cara levar e estar conectado nessa vibe do futuro. Então, a gente nem vende moto, a gente vende um conceito, a gente vende uma ideia de antecipar o futuro e andar de um produto tecnológico hoje. Eu comprei aquele patinete, né? Isso. Então, o nosso amigo Elinho foi deixar lá comigo. Delivery ainda. Delivery. E é muito engraçado, porque quando eu vou na farmácia, na Farmaben, que é cliente aí, um abraço para o Willi aí, perto de casa, eu escolho, às vezes, de patinete, que é mais rápido do que eu pegar um carro e fazer todo o retorno que precisa fazer com o carro. Então, eu vou rapidinho ali por dentro. É uma liberdade, né? Você se sente, às vezes, criança ali, você fica brincando um pouco e tal. Faz, chega na farmácia, compra o que tem que comprar e vem... E é exatamente isso, a gente escuta isso de todos os clientes, porque a Boran, ela não está preocupada em vender produtos somente de mobilidade elétrica. Ela quer vender essa sensação, essa experiência. Esse conceito. Esse pertencimento que a gente tem, essa ligação com nossos clientes, é exatamente isso. O cara, quando ele compra um equipamento da Boran, porque pode ser uma moto, pode ser um patinete e as outras novidades que vêm por aí, ele, na realidade, ele está comprando, muitas vezes, algo para tirar ele do dia a dia, do entretenimento. Então, ele compra um patinete, como foi o teu caso, para dar uma volta com a filha. E esse tipo de sentimento, ela não tem valor, não tem preço. Ela tem valor. Exatamente. Minha filha fica doidinha, ela fica em pé, assim, ela fica curtinha. Exatamente. Ela aproxima, né? Então, um produto que aproxima a família. Eu sempre digo isso em todo o Vcast, eu prefiro fazer amigo no negócio do que negócio com amigo. Isso aí é fato. Não, e é massa essa relação. Eu faço muito de viajar para o exterior com o cliente também, né? Então, às vezes, o cara, pô, com o cliente, queria comprar uma lancha nova e queria escolher lá no Miami Boat Show. Pô, eu vou com o Thiago, aí a gente vai junto. Aí, pô, imagina o relacionamento que tu cria ali. Cinco dias viajando num país internacional e, pô, chamando bem no inglês. Aí, vou desenvolvendo ali dentro da viagem outras experiências. Fui com outro cliente para a Europa. A gente estava em Milão e eu vi que de trem para Zurique dava duas horas e meia. Falei, cara, vamos em Zurique, pô, conhecer Zurique. Caramba, é isso mesmo aí. Depois voltamos, aí fomos na, acho que em Mônaco. E parada que vai surgindo de viagem. Amizade de viagem é muito legal. Muito legal. Então, termina virando uma amizade de longo prazo, né, porque você tem experiências bacanas. E esse é o conceito, né, fazer amigos no negócio. É bem legal isso. E o cara, quando ele gosta de você, o que tu quiser vender para ele, ele vende. Porque ele acredita no Thiago, ele acredita no Breno, ele acredita no Elinho. Amanhã o Elinho vai me ligar, Breno, não, chegou um produto aqui novo e tal. Não quero mais nem saber, já confio no cara, irmão. Olho fechado ali, eu vou comprar e vai ser sucesso. Eu tenho um cliente, queria mandar um, desculpa, queria mandar um abraço para ele, porque me lembrou agora que a gente estava jantando, acho que no Catar. Aí ele virou para mim, ele é o atual... O doido da mesa nunca teve tão chique como esse senhor. O atual presidente do Caprichoso, né, o Gendelo Bata, aí mandar um abraço para ele. Aí ele virou para mim bem sério, ele falou, Thiago, sabe quando que tu vai deixar de importar para o Caprichoso? Aí eu falei, não sei, porque o mandato dele são dois anos, é três, né. Aí eu falei, não sei, ele nunca, cara, nunca. Porque o trabalho que tu está fazendo, da forma como tu faz... Só se tu atendeu o Caprichoso, só se tu está aprendendo o Garantido. Não, não, e nesse quesito é engraçado, cara. Eles têm uma concorrência muito saudável entre os dois bois, mas na hora do festival eles respeitam muito. Então o Caprichoso quer que o Garantido faça um bom festival. E como a verba deles é muito igual, a partir do momento que eles compram da China, eles conseguem trazer coisa melhor. Só, pô, ou mais quantidade, ou mais diversidade do que se eles tivessem comprado no mercado local. Então olha que legal, ele tem o mesmo orçamento, comprando no Brasil ou comprando na China, só que comprando, importando direto comigo, ele consegue comprar mais coisas e o festival fica mais bonito. Então isso é legal, nós já estamos no terceiro ano importando as coisas para o festival e, pelo que ele falou, acho que eu vou importar para sempre, porque o serviço é cativo, não tem nenhum contrato assinado que vai ser para sempre. Mas o cliente fala isso porque ele gosta do serviço. Então assim, eu gosto sempre de, o nosso, quando eu criei o Vcast, eu falei nossos, eu até abro o Vcast falando sobre isso, né? Conteúdo de marketing, gestão e inovação. E hoje a gente está falando aqui de marketing, de gestão, a gente passou a tarde hoje falando de gestão e inovação, que são os produtos inovadores, né? Agora a gente falou de Bora, nós falamos de Trade, e agora nós temos mais duas crianças, assim, lá dentro da... É uma hold, né? A realidade é que nesses 17 anos, eu vou falar dos 14 exclusivos de CNPJ, a gente passou por várias crises, né? O Brasil sempre está participando de crises, né? E aí... Sempre está em crise, né? Crise só muda de uma para outra, irmão. Não tem intervalo, não. Só muda o nome, né? Eu acho que isso... É o impeachment do impeachment... Isso que nos faz diferente, eu acredito. Do Covid, do Covid, mano. É, aí... A gente está treinado na guerra, nós... É, é. Ser empresário aqui no Brasil, a gente está preparado para ser... Até Nova Iganistão, hoje a gente vai abrir negócio. Eu tenho um amigo nos Estados Unidos, que toda vez que eu estou lá, ele pega nos meus dois braços e diz, cara, tu tem que vir para cá, se tu trabalhasse aqui, tu trabalhasse aqui, tu ia ser bilionário e tal, porque é lá, é mais linear, né? Mas só que a gente termina gostando desse desafio aqui, a gente vai crescendo com isso, está no nosso DNA. Mas o que eu ia falar é que, durante essas crises, eu tive ali a crise de 2008, que o dólar bateu quase R$3,00, que era um absurdo na época. Na bolsa dos Estados Unidos. É, o craque da bolsa lá. E o distrito demitiu, o dólar foi muito alto, né? Para aquela época, foi muito difícil para mim. Aí, pô, passa mais um pouquinho, teve outra crise, em 2013, do impeachment, depois o dólar chegou quase R$6,00. E aí, lá por volta de 2015, 2016, eu conectei que eu precisava desenvolver negócios exportadores, né? Negócio que eu tirasse daqui da Amazônia, produtos que pudessem ser exportados para o mundo. Então, eu comecei a investir, acho que na época ali, mineração, porque eu era demandado por muitas trades de fora para levar nióbio, levar estânio, levar titânio, levar produtos de mineração da Amazônia, porque aqui é um celeiro muito farto. Mas quando você vai detectar quais são os fornecedores desse produto, não tem, né? Você tem ali a mineração taboca, né? Que já tem os seus contratos e não está disponível para vender para uma trade, para a trade exportar, porque ela já tem os clientes dela lá fora, né? Totalmente demandada. E você não tem outras mineradoras capazes. Eu falei, poxa, eu vou investir nesse setor para eu ter a mineradora, para eu ter o produto para exportar pela trade. E uma coisa foi levando para a outra, né? Da mineradora, a gente investiu no setor madareiro, com um plano de manejo sustentável, né? Para você poder fazer o trabalho econômico da madeira, né? Usando um plano de manejo legalizado, né? Com todas as regulações do IBAMA e do IPAM. E depois também a gota amazônica, uma empresa de óleos naturais, com copaí, bandiroba, óleo de muruburu, óleo de castanha. São produtos que, no final das contas, estão no nosso bioma, né? Como um showroom, eles estão aqui dentro da Amazônia, mas não são devidamente trabalhados economicamente. A gente acredita muito que a gente pode desenvolver a Amazônia e o nosso interior através de atividades empreendedoras sustentáveis que possam trabalhar esse nosso bioma de forma escalada, né? Para desenvolver negócios no mercado internacional. É, mas é muito legal, muito legal, assim. Então, esse relacionamento com os clientes tem sido um presente. Quantas motos nós temos na rua hoje, em Manaus? Ah, hoje a gente está aí acima de 300 motos já, em Manaus, né? Fora Porto Velho. Bacana. Foi um presente ter esse negócio, poder falar de um negócio sustentável e jogar a sério o negócio. Não é só a sustentabilidade, tu faz um negócio de propaganda, de mídia, porque está na moda. Mas é um negócio que você leva a sério e traz para dentro de casa realmente o conceito de não poluir. A gente também tem as operações de painel solar, e a nossa ideia é fazer as bases de abastecimento das motos com um painel solar para você realmente ter custo zero, né? E é muito legal quando você conecta com isso e chama para esse espaço aí de pertencimento que o Elion estava falando e começa a trocar essa ideia. Todo mundo batendo nessa frequência e vendo o que vai vir do futuro. Daqui a pouco a Bora vai estar trazendo aí jet ski elétrico, vai estar trazendo quadriciclo elétrico. O spoiler dele aí. Vai ter vários produtos aí para o futuro. Olha só, uma coisa que eu fico já colocando aí em plano de ação e nós já conversamos sobre isso é a questão dos diferenciais. Porque para o cliente que não entende a olho nu, ele vê várias motos parecidas e ele acha que é igual e vê os preços diferentes, né? E a Bora, você... Não sei qual foi a dos dois que falou comigo, mas começou a falar os diferenciais. A nossa potência é X, a do cara é Y. Nossa bateria dura X, a do cara é Y. O nosso tem amortecedor, painel digital. Então a gente precisa começar a agregar esses valores para o cliente entender a diferença. Lógico, lógico, lógico. Para não ser só comparado com o preço, porque mais barato sempre vai ter. Exatamente. A gente com qualidade... Exatamente. É diferente. Quando a gente pensou no negócio, né? E a gente gastou bastante, a gente está pensando no negócio qual ia ser, a gente estava certo de que não ia comprar o mais barato. Porque não era só vender a moto. A gente estava pensando em um produto que desse sustentabilidade para o conceito, Bora. E segurando só para o cliente, né? É, que é esse conceito de mobilidade do futuro, mobilidade que veio para ficar um produto que atende. A gente se preocupou em ter bateria de lítio, de ter o amortecedor para ser um produto confortável, de ter uma experiência realmente conectada com o futuro. Porque você pode procurar nos fornecedores produtos mais baratos, mas não era esse o propósito. Era trazer o que realmente atendesse a demanda do cliente. E é muito legal quando o cara experimenta os nossos modelos, ele diz assim, caramba, é muito mais do que eu imaginava. Não é só uma moto, um brinquedo. É uma moto de verdade para o cara ir e voltar para o trabalho. Isso foi pensado e foi tratado com muito carinho no início para escolher o portfólio. E os novos portfólios vão ser cada vez mais inovadores. É cada vez mais... E tudo aquilo que a Bora representa, inclusive até a sustentabilidade, ela é realmente levada a sério. Para você ter uma ideia, a gente teve uma cliente que foi comprar e a gente tem uma abordagem diferente. A gente não é aquele negócio de vender, senta na mesa, faz aqui, emite nota, recibo e tal. Leva lá para o lounge, a gente bate um papo e tal. E nessa que eu levei o cliente lá para cima e tal, quando a gente foi servir, aí tá... Doce caputina. E foi pegar os caputina e veio com colherzinha de plástico. Aí a cliente falou, rapaz, vocês são sustentáveis. Para com isso. Pega aqueles palitinhos recicláveis, por favor. Ou seja, pô, uma pegada, a gente no outro dia, a gente tira plásticozão aqui, é tudo agora palitinho, meu irmão. Então, assim, copa de vidro, a gente tenta evitar o máximo, lógico. Com a questão também do Covid, infelizmente, a gente teve que voltar. Mas, assim... Leva um biólogo para fazer uma... Uma sugestão. A gente vive esse ecossistema. Então, dia a dia, a gente vai melhorando. Porque tá, tipo, virando a nossa cultura, entendeu? E tudo que os clientes falam, né? Olha, mas se tiver isso, aquilo... Teve um cliente que falou, poxa, essa shopper só tem uma bateria, só faz 40 quilômetros. Mas 40 quilômetros é muito e tal. Ele falou, mas eu queria mais. Para não precisar nem carregar no local. Aí a gente, pô, o que é que... Pô, se tivesse um negócio, aí, pô, a gente criou lá já acessórios da moto, onde você tem já uma bolsa de couro personalizada, toda da Bora, para poder o cara levar mais uma bateria. Então, assim, dobrou a... Já é com a logo do Clube Bora. A logo do Clube Bora. Então, galera, para vocês saberem, ela é o meu... Sem sombra de dúvidas, foi a melhor marca que a gente criou até hoje. Quando um cliente me pede um orçamento de marca, eu já mando um case, assim. Vocês fazem? Olha essa aqui, eu mando aquele kit. Caricolinho, tá quinto ainda. Todas as nossas fadas, ela já está aqui do lado, né? A gente voltou do lado direito, uma do lado esquerdo, a marca Clube. Porque o Clube Bora, ele representa muito o que é a Bora. Como a gente tem muita preocupação nessa relação com o cliente, o Clube é isso. É esse network, essa conversa, essa troca de ideia. A gente quer um ambiente, de fato, que as pessoas se sintam numa família. E a Bora entrega isso. Então, não é uma moto que entrega. O que entrega são as pessoas. E as pessoas, para a gente, de fato, no negócio são as coisas mais importantes e faz realmente a Bora chegar no sucesso que ela está devido a isso. As pessoas, de fato, se relacionam e vivem, de fato, numa unidade só. Então, o Clube, essa pegada do Clube, eu achei massa, porque foi a marca mais rápida que apareceu, meu irmão. A gente falou numa reunião de briefing da empresa, foi citado isso, e tu na semana mesmo mandou já a marca. Show de bola isso aí. E não teve nem assim, será que é essa ou essa ou essa? Não mandou tão convicto. A gente já criou tantas peças com aplicação que esse bicho vai ter preguiça até de impedir para alterar. Quando ele vê que vai ter que alterar em 30 peças aqui, mas foi aprovação. Aquele que a gente olha um para o outro, não tem nenhum comentário. Está aprovado. Não tem, não tem. Muito massa, massa. E está aí o Covid, essa questão da pandemia, deu uma atrapalhada no lançamento mesmo do Clube. A gente tem muitas ideias aí, mas espera aí que outubro, outubro... Vamos aglomerar. Estamos aí com o lançamento, com todas as precauções. Bora um passeio. Isso, passeio. Nosso presidente chega aí e a gente vai... Isso, olha aí. Pera aí. Um pouco, né? Agora dá pra... A gente tem muita ideia de eventos com as Borans, tem ideias de participar junto num restaurante e de ter eventos com os clientes, só que infelizmente a gente teve que adiar todos esses planos. Mas vai acontecer e vai ter muita novidade aí do Clube. É uma das partes mais legais da Borans. Estamos chegando ao fim aqui do nosso Vcast. Muito bacana o assunto. Acho que depois a gente vai ter pauta pra voltar aqui pra falar um pouco mais de outras novidades do grupo aí. Franco Crescimento aí, o grupo Freire. Cada viagem que o homem trouxer um negócio novo, né? Ele porra já suou, né, irmão? Pra dar conta, né? Não, eu até fico com medo. Pega o tamanho, tu vê alguma coisa lá, né? Tu vai viajar pra onde? Cara, mas... Vou pujar a pama aí. Eu tô quase... Eu tô em abstinência, cara, porque eu acho que depois da pandemia, as fronteiras internacionais é fechada, né? Então, eu não tô viajando, cara. É um dos principais saudades que eu tenho, assim, que a pandemia machucou aí, é poder voltar a viajar, Estados Unidos... Vamos fazer uma viagem juntos, se Deus quiser, né? Vamos, com certeza. Tamo junto. Levar esse marketing. Tem que levar o marketing lá. Deixa eu voltar com o marketing aí. Pô, eu vou levar o plenão pra ver se ele vai olhar. Mas tem fit lá pra gente no mercado de Manaus. Então, quem quiser seguir aí, Boram, arroba, Boram Electric Motors, arroba Freire Import, arroba Freire Import, a próxima, Gota, arroba Gota Amazônica, arroba SF Madeiras, arroba, é Boram, ali não pode ir, ali não pode ir. Ali não tem a Meribar. Aliança Zona Índia, não tem nem rede social, homem. É só a Boram. Ah, sim, aí tem a Meribar Mineração e o meu arroba, né? Tiago Freire, mas eu acho que é Tiago OTSF. Bacana. Muito obrigado pra você que acompanha o nosso Vcast, tem escutado depoimentos bacanas de gente legal, de conteúdo, que tá ouvindo os nossos episódios. Eles ficam aí disponíveis no YouTube, no Spotify, Google Podcast. Então, se você tiver a oportunidade aí de acessar, escutar um pouquinho das histórias dos nossos grandes empreendedores amazonenses. Bora lá, Tiago. Eu não queria deixar de agradecer e parabenizar a ideia do Vcast. Eu fiquei fanzaço, assisti todos, né? Gostei muito, tive um insight do caramba lá no G4, né? Com a galera do G4, eu te liguei, bora conversar sobre isso. E parabéns, porque eu sou um seguidor ali do Flow Podcast, sou seguidor do Joel J e vários podcasts aí que eu gosto de ouvir. E aí você vem com esse aqui do Amazonas, genuinamente local. Amazonense, empreendedores locais que fazem acontecer aqui. E vocês são desses. E olha que mais incrível essa pegada. Parabéns, esse projeto vai muito longe. E é mais incrível, a gente está num berço de empresas do país. Inovação, né? Inovação. E quanto isso ficou para trás e quanto a falta de atenção. E às vezes a inovação foi publicada em outras regiões, coisas que foram criadas aqui mesmo, né? Exatamente. É impressionante. Então, parabéns mesmo, Tiago. Dá voz, dá vida e voz ao povo do Amazonas. Lógico. O povo que me acolheu. Apesar de quanto a gente é de Recife, mas aqui que a gente está fazendo a nossa vida, né? E agora eu já tenho mais uma amazonense na minha vida e meu filho nasceu aqui. Eu vi. A minha menina nasceu em Recife, mas o menino nasceu aqui em Manaus. Então, eu tenho uma anauara aqui. Muito obrigado para vocês aí que nos acompanham. Valeu. Beleza.